Dia dos Pais do Máximo Centro Educacional, hoje uma comemoração especial dos papais e seus filhos aqui nessa escola que é tradicional em Guarapari. Você confere essa festa maravilhosa aqui com a gente. Se inscreva no canal. Olha, vocês que acompanharam essa festa maravilhosa aqui no Máximo, acabei de ganhar meu certificado. Primeiro lugar, equipe vermelha. Por acaso eu vim de vermelho, por acaso esse microfone é vermelho. Estou aqui com o Pedro, nosso amigo aqui, coordenou tudo isso. Pedro, mais uma vez o Máximo dando show de alegria, de união dos pais, dos filhos. Como é que é a satisfação para vocês isso? Uma satisfação enorme. Primeiro fazer uma homenagem ao meu querido pai. É o segundo ano sem ele, mas honrando e tentando dar o melhor do jeito que ele nos ensinou. Esse evento não acontece graças a mim somente, mas todo o envolvimento da equipe, dos professores, da minha irmã, da minha mãe, do Luiz Henrique. Então toda a equipe trabalhou junto. E o sucesso vem graças à participação dos pais. A gente viu uma excelente participação dos pais com alegria, com envolvimento, todos interagindo. E o que a gente quis proporcionar é isso, um momento dos pais com os filhos, um momento feliz, que a gente sabe que o dia a dia é corrido. E o mais importante que a gente pode deixar para os nossos filhos é isso. Boas memórias, boas lembranças, bons momentos. E é isso que eu guardo do meu pai e é isso que eu queria que todos carregassem consigo. Com certeza, estará sempre lembrado na nossa memória, uma pessoa maravilhosa. Então, ó, tá aí, ó, você que está assistindo essa entrevista, os vídeos que você acompanha nas nossas redes sociais, o máximo sempre preparado para receber os pais, as pessoas que buscam uma escola de qualidade, não é isso, Pedro? Com certeza. E a filosofia da nossa escola é isso, é escola e família junto. A gente sabe que é muito importante a participação da família, não só nas reuniões de pais, quando dá um problema com os filhos, mas no dia a dia. E é isso que a gente quer, que a escola seja um espaço de vivência qualificada, não só para os filhos, mas que os pais sintam-se em casa, que é a parte da casa deles. É isso aí, Pedro falando aqui com a gente. Olha, você acompanha mais um pouquinho desta festa maravilhosa que nós cobrimos aqui no Dia dos Pais, no máximo. Tchau. 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 Tchau.